Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam, em nome da Hammerhead, na semana do troféu Chico Piscina em Mococa estaremos a partir de quinta-feira até sábado acompanhando aquele que é o maior campeonato brasileiro das categorias menores, sensacional competição que leva mais uma vez uma grande quantidade de equipes em Mococa nós estaremos diretamente durante todos os dias nas finais trazendo para vocês os detalhes através do Sport TV e depois na Best Swimming com a cobertura completa hoje a gente gostaria de destacar principalmente o que se passou nessa última semana que foi o campeonato sul-americano, o Brasil campeão do sul-americano absoluto uma competição que para nós brasileiros já não representa o que já representou no ano passado mas mesmo assim ainda continuamos levando o que a gente poderia chamar a nossa seleção principal o Brasil ainda insiste nesse modelo, nesse formato de levar os atletas principais que foram selecionados no Open no final do ano passado e acabou sendo uma equipe que ganhou com uma certa facilidade, não teve problema nenhum o Brasil foi campeão tanto no masculino como no feminino mas a Argentina fez uma boa competição, aliás os argentinos bateram 12 recordes nacionais na competição o pessoal até fica impressionado que teve recorde paraguaio, peruano, argentino e não teve recorde brasileiro e é exatamente porque o campeonato sul-americano não tem para o Brasil a importância que tem para esses países a Argentina, para vocês terem uma ideia, eles fizeram treino de altitude eles trouxeram a seleção completa para competir no FIC existia uma preparação específica para a seleção argentina ter um bom desempenho e aliás teve um bom desempenho, viu? ganhou o revezamento 4 por 100 livre, o 4 por 200 livre do Brasil coisa que não acontecia há muitos anos o Brasil tem tido dificuldade às vezes com a Venezuela, mas com a Argentina isso vai pelo menos aí 20 anos, a gente não tinha dificuldade alguma mas foi realmente um bom desempenho da equipe argentina e merece até ser destacado, foi um bom campeonato aliás, muito bom campeonato também do Paraguai que ficou em terceiro lugar pela primeira vez e é dirigido por um brasileiro o Ângelo Camarossano é o novo treinador novo treinador não, desculpa, já é um treinador há alguns anos na seleção paraguaia e foi a melhor colocação da história do Paraguai em campeonatos sul-americanos absolutos e o novo treinador é o Emerson Farto que assumiu a direção técnica do Peru que ficou em quarto lugar também, é a melhor classificação do Peru em campeonatos sul-americanos absolutos aí precisa-se dizer que tanto Venezuela quanto Colômbia talvez as outras duas grandes forças da relação sul-americana não foram com as suas equipes principais para o campeonato sul-americano porque estão focando nos jogos centro-americanos que acontecem em novembro bom, não foi o problema deles, acontece que o Paraguai tirou o terceiro período parabéns a eles e está tudo certo essa semana a Best Swim publicou uma projeção olímpica virtual eu faço questão de destacar isso porque é importante que se saiba que esse ano de 2014 foi um ano diferente foi um ano diferenciado como nós não temos campeonatos mundiais de piscina longa e não temos jogos olímpicos o que acontece? muitas preparações foram para competições diferenciadas então teve nadador que puliu para o Commonwealth Games os jogos da comunidade britânica nadadores que puliram para o Pan Pacífico o campeonato europeu, os jogos da Ásia ainda tem os jogos centro-americanos que acontecem em novembro o campeonato sul-americano, enfim essa multidiversidade de focos para os atletas acaba tirando um pouco da nossa capacidade de focar para saber quem são os melhores ou quem é o melhor nadador por prova isso até inclusive passa a ser um ano até de transição como as coisas são um pouco espalhadas fica até difícil para uma análise mas a projeção virtual ela já tem uma noção te dá uma noção exatamente como as coisas estão acontecendo neste momento o Brasil estaria ganhando somente duas medalhas a nível de jogos olímpicos nós neste momento só temos o César Cielo que é o segundo do tempo do mundo pelo 50 livre feito no Maria Lenk e o Bruno Fratos que é o terceiro seria uma medalha de prata, uma medalha de bronze a medalha de bronze do Bruno seria o 50 livre que ele fez no Pan Pacífico enfim, então hoje neste momento o Brasil estaria repetindo o que foi em 2012 que foi a prata do Tiago Pereira nos 400 metros e um bronze com o César Cielo nos 50 livre então neste momento, faltando menos de dois anos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nós estaríamos numa mesma condição em relação ao que se passou em 2012 para o número de finais as coisas mudam um pouquinho porque o Brasil ganha uma final o Brasil hoje teria seis finais a nível de Mundial a nível de Jogos Olímpicos e nos Jogos Olímpicos de 2012 nós tivemos cinco a diferença me parece estar no revezamento 4% livre que dessa vez ele entra com o sétimo tempo mesmo assim a gente sabe que o nosso revezamento pode nadar muito melhor porque o sétimo tempo do mundo em 2014 sem César Cielo, sem Matheus Santana enfim, o próprio Tiago Pereira que não está entre os oito do mundo nos 200 medley com certeza entraria até mesmo o próprio Matheus Santana pode entrar nesse sem livre enfim, o 4% medley do Brasil quem sabe enfim, as coisas me parecem que estão mais ou menos parecidas hoje com o que estava acontecendo em 2012 faltando dois anos para os Jogos Olímpicos a gente tem que ser muito consciente e ter uma perspectiva eu sei que tem gente que faz previsão de medalhas e tal o Brasil, a nível de medalhas para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 tem que ficar mais ou menos entre duas ou quatro medalhas não vai sair mais do que isso na natação a gente sabe disso entre duas e quatro neste momento, pelo ranking mundial de 2014 nós temos duas o número de finais eu lembro, se vocês lembram parece que o Pinheiros lançou algum tempo atrás uma proposta de ter dez finais em Jogos Olímpicos pois bem, hoje há menos de dois anos de Jogos Olímpicos só a equipe do Brasil não é nem o Pinheiros só a equipe do Brasil nós temos seis faltam dois anos eu acho que ainda dá para ainda tem gente que pode crescer ainda as coisas podem ser modificadas um pouco ainda dá para a gente ver algumas coisas melhorando e tal mas a perspectiva é difícil e principalmente porque não só somos nós que estamos melhorando é o mundo todo que está treinando em busca de bons resultados para mim, o grande problema está com a seleção americana seleção americana que sempre tem dominado em 2012 foram 30 medalhas nos Jogos Olímpicos de 2012 o pódio virtual de 2014 coloca os americanos com 17 o pior do que as 17 só são seis de ouro e das seis de ouro é uma nadadora no feminino que tem a condição de ganhar uma medalha de ouro que é aquele que ganha os 400 os 800 livres hoje e no masculino é o Michael Phelps nos 200 medley e os revezamentos ainda tem mais parece que nos 200 medley o Michael Phelps sem borboleta Michael Phelps sem borboleta e os revezamentos ou seja, a perspectiva dos americanos é bem complicada mas esse ano de 2014 como eu disse é um ano de transição quem melhorou muito e sem dúvida um ano muito bom de 2014 é a Austrália quem diria a Austrália que fez o seu pior a sua pior participação em Jogos Olímpicos nos últimos 40 anos em 2012 em 2014 eles têm hoje 19 medalhas na projeção virtual das quais são muito de ouro hoje o quadro de medalhas seria Austrália em primeiro Estados Unidos em segundo Japão em terceiro Grã-Bretanha em quarto China em quinto Suécia em sexto os Estados Unidos não perdem os Jogos Olímpicos desde 1956 bom é projeção estamos ainda há dois anos dos Jogos Olímpicos muitas coisas ainda podem acontecer mas são dados importantes e acima de tudo reais porque ficar falando em sonhar em sonhar medalhas e finais a gente perde um pouco da realidade a realidade é faltando dois anos para os Jogos do Rio de Janeiro nós temos dois nadadores entre os três melhores do mundo e seis pessoas chegando um revezamento e cinco atletas entrando nas finais é pouco com certeza é pouco mas temos dois anos para se trabalhar menos de dois anos muito trabalho pela frente muito trabalho pela frente a gente volta na próxima semana essa é a Peste Camp em nome da Hummerhead a gente se vê que é um um primeiro que foi que foi que foi que foi